Representantes de diferentes segmentos da sociedade civil vieram até o Poder Legislativo para fazer um requerimento em relação à tramitação da lei de uso e ocupação de solo, a proposta apresentada pelo Poder Executivo. O arquiteto urbanista José Scheidt conversa nessa interação comunitária por que os representantes são contra este protocolo, esta proposta que está aqui na casa. Bom, em primeiro lugar, porque essas representações que vieram são das áreas de favelas de Bauru, moradias subnormais, as taizeis, e que elas não foram, eles não foram ouvidos no processo de planejamento e também não foram demarcados nem no texto e nem nos mapas dessa proposta da luz. Então, já por si só é uma irregularidade. Também está aqui com a gente, hoje, várias pessoas de diversos bairros e da comunidade de indígenas urbanos da cidade. É uma comunidade que tem um amparo legal, não só pelo Estatuto da Cidade, mas de uma série de leis federais. Aqui estavam as representações do Sudeste, que cuida de todo o Sudeste nessa questão indígena, a questão aqui de Bauru e região, e eles também não foram contemplados, nunca foram chamados para debater. Eles têm uma pauta já de longa data de uma aldeia urbana, onde os índios que moram aqui pudessem ter um espaço, moradia, que tivesse todo um relacionamento com a cultura deles, com a forma de viver deles, mesmo dentro de um espaço urbano. E eles não foram contemplados também, não foram ouvidos e nem nada. Também estava aqui, está aqui o pessoal do Estoril 2, nós temos aqui técnicos de arquitetura e urbanismo, como é o meu caso, nós temos pessoas representantes de vários segmentos e de lideranças comunitárias, e que entendem, primeiro, que a luz não pode ser antes do plano diretor. Essa luz, ela tem vários problemas, entre elas que ela não segue o plano diretor de 2008, ela não pode alterar uma linha, um mapa do plano diretor de 2008, e ela o faz. E ela deveria estar regrando o plano diretor de 2008, mas o plano diretor de 2008 já está ultrapassado, como sabemos. Então, na verdade, o que nós estamos pedindo é que se paralise, que nós estamos entregando dois projetos de iniciativa popular, que por lei também obrigam o poder público, o executivo, o legislativo, a terem que chamar essas comunidades para discutir, ter que entender o problema deles, e da mesma forma que eles, nós temos um problema com os idosos, que também não foram contemplados, nós temos questões dos proprietários de imóveis tombados pelo patrimônio histórico, ou de interesse histórico, então existe uma série de agendas e de pautas que não foram contempladas na discussão do planejamento da cidade. Nesse caso, por uma questão de legislação, inclusive, a paralisação da luz, não é só uma manifestação comunitária, é o cumprimento da legislação, inclusive já julgados no judiciário, por casos de setores específicos, onde ela se tornou inconstitucional exatamente por não cumprir esse reto. Exatamente, seguindo o mesmo acórdão que deu ganho de causa para uma determinada comunidade de Bauru, o historio 2, todas essas outras têm os mesmos pressupostos de garantia do direito urbanístico e que não está contemplado nesse projeto da luz e nem na primeira etapa do plano diretor. Então, o correto é retomar de uma maneira com metodologia correta, com o máximo de representatividade territorial, mas também o máximo de representatividade dos grupos sociais que têm pautas específicas, por exemplo, dessa comunidade indígena que tem um regramento jurídico de proteção que não envolve só o município, envolve o Brasil. Nós temos hoje um Ministério dos Indígenas, e que está colocando possibilidade, inclusive, de uma agenda até favorável a recursos para a cidade, para resolver e melhorar, valorizar a cultura indígena em cada local. Como é que Bauru vai ficar fora disso na sua lei que vai ser iniciada amanhã? Não pode. Essas questões, os requerimentos, são encaminhados à mesa diretora para a discussão nas comissões temáticas internas, e nós continuamos atualizando para você pela rádio e a TV Câmara Bauru. Música